Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheceu nossa importância Salve, salve rapaziada, de anime se pega a visão do bagulho Achei uma batalha aqui, vou dar uma tensão Prazo versus Ravena, final edição de Trap Batalha da arte Edição 111, legal, segue o bairro Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Me traga sua alma pro rap nunca mais você vai perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, vou, vou Mata e caralho Entendeu? Mata e caralho Mata e caralho Mata e caralho Nada contra você A base da criatividade nós argumenta Pra provar que MC é mais do que uma vestimenta Até porque você lamenta Que o bom não é o que ganha e sempre o que tenta É só dois versos Já mandei dois, tá ligado? Que esperto Bagulho é louco, você quer que eu mande mais? Você não acha que só dois pra te bater não é eficaz? Eu achei que foi uma brincadeira Você manda quatro, eu mando uma que é certeira Porque a minha guia é uma ligeira Te deixei continuar, no final da pista tem uma barreira Mas a regra é regra, não vem pesar na minha Justamente por isso que você perde pra dar, acha que é estrelinha Então fica na sua realidade igual todo mundo Todo mundo aqui veio do mesmo, também nunca ganha Parceiro, até ganha, tá ligado? Só que o trabalho é o Raul, se passou mais rindo Legal, entendi, você até clima bem Você usa o ditado porque o ditado convém Só que eu acelero a mais de cem Como dizia o Sabuó Porque ele perdeu pra mim também Bom, 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 bom Aí, agora eu sei o primeiro ravena Tá bom, você ganhou o primeiro Mas você ganhou só rimando chatice E agora eu vou sair desse padrão Porque eu vim pra quebrar a mesmice Depois dessa final você vai ficar no seu lugar Que é o quadrado de vice Você rima só o que os outros diziam E ninguém sabe o que você disse Tá ligado que eu faço o bagulho Parceiro, eu mantenho a versatilidade Eu nunca me deixei triste Se eu rimei é porque eu tive reciprocidade Se você tivesse agindo uma forma diferente nessa rima Com certeza eu teria respondido Da forma que elevasse mais o clima Você quer vir falar pra mim Que você tá rimando com a reciprocidade Mas se você fosse recíproca mesmo Teria rimado metade Do que eu tô fazendo Eu não perco meu verso Eu tô derretendo essa grade Enquanto você só vem com essas rimas Vem que é a mesma coisa Pra passar de fase Pra passar de fase, parceiro Tá ligado que eu rando Que eu não sou ralé Não julgar o seu parceiro Que passa de fase, você também quer Então fica na sua parceiro Você sabe que nós a blusa É o bicho a blusa Pra passar de fase Nós sempre tem o que usa Demorou, eu também já perdi Pra depois de uns anos eu querer ganhar Sei que sou igual os cara por aí Porque de fase eu quero passar Mesmo assim eu nunca me perdi Tô no rap e é só pra me encontrar Eu não passo falando o que ele quer ouvir Sempre passe falando o que eu quero falar É, vai na batalha Você falou que ele perdeu Pra você ainda falar mais por nós Só que você esqueceu que ele perdeu a batalha Ele ainda não perdeu a voz Então parceiro, você tem que entender o bagulho Meu aliado Ele não dizia Ele vai dizer Porque dizia É pretérito passado Claro Só que o pretérito Próximo passado Na minha frente é você Que vai ser Passada pra trás E passado de fase É quem vai vencer E por isso agora eu vou te explicar Você falou que ele não perdeu a voz Não perdeu a voz Porque pode falar Mas agora é final E o palco é pra nós Eu vou ser passado pra trás Que você vai me ganhar Nesse improvisado Só que eu te ganho no futuro E essa derrota de hoje Vai virar passado É simples assim que funciona A gramática Era um bagulho evidente Que você entenderia Sem se eu te explicar Se você fosse inteligente Tá bom Você perdeu o presente Lá no futuro Esse presente é o passado Essa é a nossa diferença Você busca um prejuízo E eu busco resultado Por isso que eu faço bastante E o placa já tá dois pontos agregados Então você pode procurar o pra Lá no futuro distante Em um outro estado Eu procuro prejuízo Você procura o resultado Claro, quando você perde também Você quer ir lá Procura arrombado Então não acha que você é diferente Parceiro, cê sabe da intriga Claro que eu vou até de mudar O placa pra sair Com a cabeça erguida É isso Pense, pense, pense Terceiro round é complicado Ainda mais quando o oponente rima Igual ao Prado É o Prado Mas eu nunca entro em desespero A sua rima é milionária Mas a minha é com euros Mas é o terceiro Então é quatro versos Se cê quer ser fortão Primeiro seja esperto Até porque eu te falo Não tenha negligência A força é eficaz Mas perde pra inteligência Demorou a força é eficaz Ela sempre perde pra inteligência Eu sei, eu já perdi demais E hoje eu ganho só com a experiência E é por isso que eu nunca me perco Eu tenho uma alta cadência E todo tiro que pega em você Eu só puxo o gatilho Isso foi consequência E por isso você tá falando E o terceiro round é complicado Ainda mais se o cara é insano Ainda mais se o oponente é o Prado Até porque ele não vem pra jogar Ele não é um cara que é bem preparado Era pro jogo ser roleta russa Só que ele veio de tambor lotado Você fala até dos bagulhos que a vida acontece Eu ajoelho e todo dia eu faço minha prece Mas eu sei que sofrimento é pra fortificar Eu sofro é pra vencer Não vou ser mais o preto que vai acomodar Demorou, não venha pra se acomodar Nem pra se incomodar Porque o Prado vem como pra te fazer se movimentar Como se fosse acomodar Eu tirei do lugar Pra você entender com outro ponto de vista E agora eu te tirei da batalha Você tá no outro ponto da lista Como acomodar que veio pra incomodar Sua rima é incomodo, sua rima é um engodo Eu te bato igual dragão de cômodo, tá ligado? Eu até faço o meu versalho Pra te mostrar que você é bom Mas é um péssimo aliado Eu sou dragão da era antiga Você não tá indo ainda Você é um dragão de cômodo Você não cospe fogo, você só mostra a língua É o que você faz Você só fica pra trás quando eu tiro sua paz Eu sou mais eficaz Aqui você já diz Que acelera, que acelera mais Você tira a minha paz Mas não tira a minha esperança Eu sou vikis uns anos atrás Ganhei na guerra, lancei trança E cada um que eu mato Eu vou lançando a diferente E saldando a África Na goia e os meus pentes Opa! 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 Demorou, nós cospe bala Tá ligado que nós não para Até cê lhe fala Nós não separa Você é o viking Demorou, cê é chique Eu te acho bala Só que agora tchau Rala Que eu te mandei pra Val Rala Mandou pra Val Rala E que mano Cê ramela Se for pra falar de mim Que eu sou guerreiro Seu banguela E hoje cê não entende Nessa sessão Que eu sou o banguela Eu dou uma rima Que é um dragão Demorou Só que sem caô Tá ligado que agora eu te mato Como se fosse o puro osso Só que o prado é peso pesado Você falou que eu sou banguela Super hip hop Que nem o choice Posso ser banguela Ou com o dente Indiferente Eu sou a fúria da noite Puro osso Você vai entender O verso é puro ouro E é osso duro de ruer Mas cê não entende Que agora na sessão Eu vim pra fazer meu rap E não só fazer as menção Eu não faço menção Eu faço a missão E minha visão tá cumprida E por isso eu saio da guerra Com fuso na mão E de cabeça erguida Cê falou que é osso duro de ruer Tá ligado eu sou alienígena Eu não quero ruer o osso Pois no meu colar Como um flor de indígena Posso não sair da guerra viva Posso não voltar pra minha favela Mas eu entrei na ativa E sei que morrer é uma chance dela Tá suave Porque eu vou ter que te explicar Toda vez que eu saio Eu vejo minha mãe Como se fosse um dia Que eu não vou voltar Porque todo dia é uma guerra E todo dia é só ponto de paz Todo dia você sente que erra E todo dia você sente que é mais Só não pode se sentir que é menos Só não pode se sentir que é o negro Só não pode um dia pisar no freio Toda guerra tem que de frente cheio A gente abatou mais ou menos Terceiro round o Prado levou Primeiro round eu não posso votar Porque teve aquele corte Então só teve as duas primeiras rimas Duas primeiras votos da Raven E uma vota do Prado Depois já pulou pra uma do Prado Uma da Ravena e uma do Prado Aí a Ravena ganhou Não sei Não vi as rimas todas Não tem como julgar Segundo round eu achei bem mais ou menos Tá ligado Tanto faz se fosse terceiro Ou se fosse 2x0 Falou que deu terceiro round Terceiro round eu achei o Prado Também não rimou Tudo que ele pode rimar Mas rimou o suficiente pra ganhar a Ravena A Ravena rimou Bem mais ou menos Chegou nem perto do que ela pode rimar E não conseguiu pegar o Prado Mas que ela vinha atacando e respondendo Então ela tinha que virar o jogo Tá ligado? Ouçada dessa batalha aí Todo mundo ganhou atacando Ravena ganhou atacando Depois o Prado ganhou atacando Depois o terceiro round Ah não É no terceiro round o Prado ganhou respondendo É, pior Terceiro round virou o jogo Quero ganhar atacando de novo Pra poder fechar da melhor Virou Sabou ele claramente Não torcendo com o Prado Porque o Prado ganhou ele O apresentador claramente perdido Deveria estar morto de sono já Não sei Última batalha da noite Vai saber que hora foi O mal é doido Moído já Cortou Depois deixou rolar mais umas 4 voltas Ih, não vai cortar não Tô foda Se rima, rima, rima Se quiser rimar mais Vocês olham pra minha cara culpar Engraçadinho Rapazinhada Veja a batalha Veja o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazendo isso na criança Comenta um bagulho top Pra nós gravar aquele react E a nova tropa Tê